E cresce o número de assinantes de TV por assinatura. Apenas em fevereiro, foram mais de 160 mil novas assinaturas. A telefonia móvel também cresceu, com mais de 785 mil novas habilitações. Os serviços de TV por assinatura estão presentes nos lares de quase 30% das famílias brasileiras, o que representa mais de 53 milhões de pessoas com acesso a esse serviço. Só em fevereiro, cerca de 160 mil novas famílias passaram a ter TV paga no Brasil. Crescimento de 0,98% em relação a janeiro. No total, são mais de 16 milhões de residências com esse serviço. A telefonia móvel também apresentou crescimento no segundo mês deste ano. Foram registradas quase 785 mil novas habilitações. Um crescimento de 0,30% na base de assinantes em relação a janeiro. Atualmente, o Brasil tem mais de 263 milhões de linhas ativas, sendo 211 milhões de linhas pré-pagas e 51 milhões no formato pós-pago.